E agora é hora de falarmos sobre saúde no quadro Pílulas de Saúde com o nosso colaborador Dr. Jorge Tadeu da Home Life. Hoje ele aborda a importância de uma equipe multidisciplinar nos cuidados com o paciente que recebe atendimento home care, ou seja, atendimento em casa. E qual a importância da interação desses profissionais entre si e também com os familiares desse paciente. Vamos ver então o Dr. Jorge Tadeu em mais uma participação do nosso Pílulas de Saúde. Olá Pedro, mais uma vez é um grande prazer estar aqui para discutir um pouquinho sobre o tema saúde. E hoje nós vamos falar a respeito do conceito de atendimento multidisciplinar, ou de forma mais moderna falando, atendimento interdisciplinar. Na verdade, trata-se de uma evolução da assistência em saúde, tanto em ambiente hospitalar, quanto ambulatorial, quanto domiciliar. E, de forma muito resumida, consiste em você maximizar os recursos profissionais de acordo com a necessidade de cada paciente. Qual que é a grande revolução de tudo isso? A grande evolução é a mudança do posicionamento de todos os envolvidos numa situação de saúde, ou numa situação de doença, no que diz respeito a quais são os papéis de cada um dentro desse contexto, dentro dessa cena, cena da vida, obviamente. E, com esses conceitos de multidisciplinaridade, o paciente passa a ser definitivamente o ator principal de todo esse ambiente. E o médico passa a ser, sim, um líder da condução, porque muitas das atitudes, muitas das decisões e dos procedimentos são responsabilidade do médico, do profissional formado em medicina, porém, sempre com a coparticipação e com o potencial de outros profissionais. Podem fazer parte de uma equipe interdisciplinar profissionais das mais diversas disciplinas. Nem sempre profissionais formados em área de saúde. Então, dos profissionais mais clássicos das áreas de saúde estão os enfermeiros, que são excelentes técnicos na condução com eficiência e com segurança de feridas, de cuidados com a pele, de cuidados gerais dos pacientes, de administração de medicamento com segurança. Tem os fisioterapeutas, tanto nas disciplinas respiratória, motora, ortopédica e em outras subespecialidades. Os fonoterapeutas, principalmente no que diz respeito ao atendimento para problemas de deglutição. Temos o nutricionista, principalmente na orientação de formulações nutricionais, formulações dietéticas que otimizem a recuperação do paciente e que também não gerem efeitos colaterais. O terapeuta ocupacional, com habilitações e foco em N metodologias para reinserção e reabilitação de pacientes, tanto pediátricos quanto adultos. Outros profissionais, como os técnicos de enfermagem, que dão a assistência, principalmente a pacientes que necessitam de cuidados contínuos. E, como eu citei, você pode contar também com profissionais um pouco mais indiretos no atendimento, como, por exemplo, hoje uma empresa de atenção domiciliar ou um hospital que tenha no seu escopo um modelo de serviço focado na acreditação, ou seja, nos processos de segurança, conta com um farmacêutico clínico que analisa prescrição por prescrição para verificar interações medicamentosas, riscos de administração de medicamentos. Isso é um avanço enorme na biossegurança, principalmente no que diz respeito à administração de medicamentos em cada paciente. E, por fim, profissionais não da saúde que contribuem para a assistência, como, por exemplo, nos cuidados paliativos, pacientes em que nós trabalhamos a terminalidade com dignidade e com conforto, muitas vezes nós envolvemos pessoas religiosas, como padre, pastor ou outras pessoas do espiritismo, que vão dar um suporte espiritual para o paciente, para a família, assim como, eu não podia deixar de citar o psicólogo, que também, em situações de maior estresse, ele ajuda a preparar o ambiente. Educadores físicos podem contribuir em processos de reabilitação. O ponto importante é que a medicina e a atenção à saúde como um todo, ela avança com foco no paciente, em você estabelecer uma estratégia utilizando o máximo de profissionais competentes, gabaritados e eficientes para que, com segurança e com o sucesso previsto, você consiga reabilitar o paciente, que seja oferecido o conforto e a dignidade possível e viável para que o paciente tenha uma vida, no mínimo, respeitosa perto de seus familiares. É isso, muito obrigado e até uma próxima. Dr. Jorge Tadeu, da Home Life, sempre participando aqui do Pílula de Saúde, do nosso programa, sempre com uma didática muito interessante, passando de uma forma simples, de uma forma objetiva, algumas dicas, algumas orientações, alguns cuidados com os pacientes acamados, né? E a gente sabe que o fato desse paciente estar dentro de casa, colabora demais e acelera a recuperação dele. Com as dicas do Dr. Jorge Tadeu, mais ainda. Portanto, aguarda que semana que vem nós temos mais um Pílulas de Saúde aqui no nosso programa. Música 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 Música